Olá, galera, sou dos sites inglesão.com e inglespelanet.com. No curso de inglês básico se pergunta como você está, eu estou bem. Ali a palavra bem, uma ou duas sílabas, hein? Acabou em N, E, U, E, não se pronuncia, mas há um N sutil de boca aberta ali, como nessas palavras abaixo, né? O número 10, TEN. Duas pronúncias idênticas, sol e filho, SUN. E agora, será que é imagine, quatro sílabas? Não, N, E não se pronuncia, imagine. Brasileiros ali, por incrível que pareça, confundem a pronúncia desses dois ali, número 1 e a preposição ON. Como é possível isso? Eles lêem o 1 como ON, né? Isso não existe ali. Primeiro o número 1, ONE. Depois a preposição ON. Como é que você vai pronunciar a preposição se você não ficar com a boca aberta ali um pouquinho e segurar a língua com o céu da boca ali, no céu da boca, por um meio segundo? ON. Com a boca bem aberta por causa do O. Então, há apenas uma sílaba na palavra FINE. FINE. E não FINE. mas, 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 e se FINE for o passado do verbo MULTAR? Pode ser também o verbo MULTAR. Aí, sendo um verbo regular, o que vai acontecer? Vai ganhar um D, um D, melhor dizendo. Cinco letras ali, cinco letras. Agora, devemos ter duas sílabas, será que não? O que será que acontece ali? Vamos ver, vamos ver, vamos descendo. O E também desaparece. Ainda assim, desaparece. Nós ficamos com uma sílaba. Passado de FINE seria, não seria FINE, mas FIND. FIND. Esse aí é o passado do verbo MULTAR. Opa, o que é isso que vem chegando aí? O medo, hein? Vamos ver ali abaixo o que temos ali. Dois verbos. O verbo VIR e o verbo SONHAR. Um de quatro letras e outro de cinco. E essas duas aí com M ou com ME no final, será que essas palavras aí têm uma ou duas sílabas, hein? A segunda e o SONHAR têm cinco letras, hein? Uma, uma sílaba apenas. Um E após um M também não se pronuncia. Porém, também a boca vai ter que ter um trabalhinho ali. Nesse caso, a boca se fecha, os lábios se fecham para se pronunciar um M ou um ME final. Não seria CAMI, mas seria CAMA, com um C explosivo, né? Não seria DREAM, né? Mas também um D explosivo e fechando a boca lá para o M também. DREAM. I have a DREAM. I have a DREAM. Eu ia falar desse discurso. É muito famoso, né? Então, vamos ver. Mas e se for o passado regular? Aí no caso do DREAM, é regular. Ganharia E D. Nossa Senhora, isso caiu tudo aqui. Vamos descer ali rapidinho. Vamos voltar para onde estávamos. Então, também não se pronuncia, hein? Também não se pronuncia. Se tiver M, E, D, U, E, também desaparece. Meu Deus, ali temos quantas letras? Temos sete letras. Duas sílabas. Não, não será ainda. Teremos ainda uma sílaba. Pronuncio, então, de DREAM. No passado não seria DREAMED, mas seria DREAMED. DREAMED, né? Essa é a pronúncia, o E desaparecendo também. Sendo assim, agora você tem como diferenciar. Por exemplo, ele não quer ficar ali. Vamos descer, né? De novo. Você tem como diferenciar essas duas palavras. Então, né? E também a palavra ELES. Pronúncio oblíquo, né? Eu chamei eles. Eu os chamei, que seria o correto, né? Como pronuncia o primeiro? THEN. E o segundo? THEN. É diferente. Os dois vão depois do outro, hein? THEN. THEN. Tem que pronunciar o N e o M de certa forma, né? É isso aí. Precisando de aulas, traduções, inglesão.com, inglês pela net.com. Um abraço. Tchau. Tchau.